Oi gente, mas vamos começar falando a respeito da Dominar 250. Gente, desde quando nós já viemos, nós já vimos, né, falando dessa moto que seria a melhor jogada da Bajaj aqui no Brasil. Há um tempo atrás eu fico especulando que poderia vir a N250, né, e eu já trouxe vídeo aqui pra vocês falando que poderia chegar a N250 com o motor da Dominar 250. Só que agora a Bajaj foi além, lá na Índia ela atualizou a 160 e a 200, que pra mim ficou animal, merecia um sistema full LED nessas motos, convenhamos, né. Agora além de ter um painelzão muito mais, muito mais, assim, requintado, por assim dizer, um painel mais top, agora tá vindo com ponto USB, meus amigos. Então assim, a Bajaj ela tá se movimentando muito bem pra 2025 e isso com toda certeza vai refletir aqui no Brasil também. Porque a gente já pode ver que a Bajaj, ela já tá procurando meios de dobrar o número de seus concessionários, né. Eles disseram que até o final de 2024 vai chegar a 30 concessionários. Eu acho esse número de 30 concessionários um pouco difícil, sabe, porque são, gente, são mais 20 lojas basicamente. É impossível? Não. A Bajaj tem dinheiro e tem competência pra isso, né. O que levanta aquela questão que pra ter uma quantidade de lojas dessa precisa ter uma produção. Então a gente já viu, né, que a fábrica da Bajaj, eles estão trabalhando de noite pra que ela, no final de maio, no máximo, ela já esteja em operação e tudo esteja encaminhando de uma forma excelente. Outra coisa também é que agora a dominar a 250, meus amigos, vai pintar no Brasil. Olha, se o Bill falou, pra mim tá falado. Eu acho que o Bill e o Tio Montanha, pra mim, são os canais de referência que eu tenho aqui no nosso mercado. Por mais que tenha algumas divergências, teve algumas divergências, né, de informações de lá pra cá, mas agora aparentemente foi confirmado. Então a Dominar 250 vai pintar no Brasil, vai ser uma moto, é assim, divisora de águas, porque lá na Índia, e isso eu tenho que agradecer ao mago da sabedoria, né, porque eu tenho o oráculo da sabedoria, eu tenho o mago, né, mago, mago da sabedoria. Que se a Bajaj adotar, tem que adotar a mesma política, né, que a Bajaj Índia, que vende a Dominar 250 a 20% mais barato do que a Dominar 400. Isso pra gente também é um ponto muito disruptivo, é um ponto muito positivo, porque nós veremos que todos esses anos que nós passamos a mão de Honda e a Marra, com precificação estratosférica, a gente já vai ver que temos um ponto de reflexão, que a gente já tem, na verdade, mas nós teremos um ponto de reflexão ainda maior, porque agora teremos fábrica da Bajaj aqui no Brasil, e teremos uma 250 mais potente que a 300 da Honda e é tão completa quanto, né, e a gente pode ver também que a 250 será uma moto com a proposta mais, né, pequena, por assim dizer, por mais que ela é uma moto pesada, mas ela tem uma refrigeração líquida, que não vemos nessa categoria de cilindradas, também vemos que ela tem uma tecnologia que é inédita até então nos modelos aqui do Brasil, que é o visor secundário, né, no tanque, inédita nessa categoria de 250 cilindrados, né, 300 cilindrados, que a gente já viu na Dominar 400, e isso vai ser disruptivo num nível que vai abrir os olhos de muita gente, porque a gente já vai ver uma moto de 250 cilindradas chegando, possivelmente, tá, possivelmente chegará a menos de 20 mil reais, possivelmente, né, chegará a menos de 20 mil reais, e também fará com que abram os olhos ainda mais da população, que daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês os dados que eu recolhi sobre mais informações, né, do que tá acontecendo nos bastidores da Honda, que vocês vão ver aí em revista, vocês vão ver em site de notícia, eu vou mostrar aqui pra vocês, porque vocês sabem, né, que aqui não é mata-cobre, mostra o pau, lá ele. Então, só pra finalizar o raciocínio, Dominar 250 pintando no Brasil, nós veremos um divisor de águas muito bom, ó o guardinha, vai com Deus, vai com Deus. Veremos um divisor de águas muito bom pro nosso lado, principalmente, porque nós veremos também uma movimentação positiva, né, veremos agora um ponto de reflexão ainda maior, porque a Dominar 250 é muito mais moto do que já foi apresentado pra gente aqui no Brasil, e isso é uma excelente notícia. Eu não sei vocês, mas eu fiquei muito empolgado, eu não vejo a hora de que tudo isso aconteça aqui no nosso mercado brasileiro, pra que nós possamos ver cada vez mais o mercado brasileiro progredindo na questão, assim, de dinâmica, diversidade, pra que a gente não fique, principalmente, né, nos interiores, nos rincões do Brasil, a gente não fique atrelado só numa dependência de marca A ou marca B. A Dominar 250 vai ser a jogada de mestre da Abajage em 2024. Essa vai ser a jogada de mestre, na minha opinião. Pode escrever o que eu tô falando pra vocês. A Dominar 250 será a jogada de mestre da Abajage em 2024 ou 2025, beleza? Até dezembro de 2024 se pintar, mas em 2025 vai ser o protagonismo dessa moto. Então, a Dominar 250, mais ou menos, pode ser um divisor de águas absurdo. E tá lembrando também que a Abajage vai segurar o preço da Dominar 400, pelo que tudo indica, por mais um ano. Olha só que beleza. Então, mais um ano, ela custou R$ 25 mil, enquanto todas subiram os valores, largaram o sarrafo. Abajage, mais uma vez, saindo na frente. Olha, palmas pra Abajage. Eu não esperava uma movimentação desse nível, mas é aquilo, tamo de olho, né? Pisou fora da linha, a gente já tá, né, a gente já tá esperto. Porque na Índia, ela custa 20% a menos do que a Dominar 400. Vamos ver como que vai chegar aqui no Brasil. Porque se chegar com preço maior, eu vou tá aqui pra falar pra vocês, e eu vou tá aqui pra lembrar todo mundo. Porque vocês sabem que eu não puxo saco de marca nenhuma. Por mais que eu goste da Abajage, mas vocês sabem muito bem que eu já pontuei inúmeras vezes problemas com riqueiros que acontecem nas suas lojas. Beleza, meus amigos? Então é isso. O que eu tinha falado do Dominar 250, é isso. 27 cavalos, refrigeração líquida, chegando em Brasilzão em 2024, mas o protagonismo será em 2025, vocês podem ter certeza. É nóis? Comenta aí o que vocês acharam.